É mais um, hoje com o Tony Hawk Pro Escapes 2, o melhor que eu vou fazer aqui, vou fazer um modo carreira, quero que eu goste. Vamos com o dono do jogo né, vamos com o dono. Bom, para quem não sabe, eu sou um grande cientista, só me reconhece na rua, é um negócio sério, uma das manobras radicals. Mas quando começou, quando eu era criança, e resolvi jogar isso aqui, não tinha nenhuma dúvida. Ainda vendo? Bom, esse jogo aqui é o Tony Hawk 2, porque eu estou jogando o 2 ou não? Porque eu comecei a jogar no 2, e se eu comecei a jogar no 2, quer dizer que depois eu joguei o 3, joguei o underground ou alguma coisa assim, mas o 1 eu não voltei atrás para jogar não. Então eu não faço a menor ideia, mas eu nem sei como é que é o 1, não sei se é muito engraçado. Eu resolvi fazer somente o 2 mesmo. Jogo velho, mas eu acho ainda que é o melhor que já teve, tem gente que gosta mais do underground, eu pessoalmente não vejo a mesma graça não. Não sei se esse aqui era mais real, tinha mais desafio. Claro que dá para fazer umas coisas impossíveis né, mas em geral ele é mais realista. O underground de 2 eu acho que você quiser, você anda no fio do poste. Eu acho que pelo menos tenta ser mais real. Eu estou aqui falando, eu não estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que ganhar dinheiro para abrir a próxima fase. Para eu ganhar dinheiro eu tenho que fazer umas manobras aqui, pegar fita. Eu tenho que ganhar dinheiro! Eu tenho que ganhar dinheiro! Eu tenho que ganhar dinheiro! Eu acho que são mil ou mil dólares eu acho para abrir. A segunda fase que eu gosto mais. Eu vou tentar jogar nela uma vez aqui. Eu tenho que ganhar dinheiro! Eu tenho que ganhar dinheiro aqui... Eu vou ganhar bastante dinheiro, mas acho que vai chegar a mil não né? Vai chegar nem perto, tem que jogar algumas vezes ainda. O Pro Score dá 200, o Skate dá 105. Vamos tentar. Vou salvar aqui qualquer coisa. Vou pegar as letrinhas, tem uma passagem secreta ali que dá para entrar. Ah, tem isso também, pular o hangar, mas é meio difícil. Já fiz dois, mas dá para fazer todos. Ei, ei! Que letra mais chatinha de pegar. A outra acho que é dentro do outro. Não era para ter caído, né filha? Acho que a outra é aqui dentro. Ah, tem ela, tem o K aqui. Aí depois eu faço a manobra. Eu achava que era aquela letra, não sei o que é a última. O que é essa desgraça? Não, estamos lá. Tô com uma voz meio zoada, não sei porquê. Esse é o problema de vocês que estão ouvindo, eu tô falando. Deixa eu passar por cima aqui, já resolvo essa parada. Onde que é a última letra? Isso aí. Isso é um lugar idiota que eu não estou sabendo. Nossa, não. Aí é só? Foi sorte, vou falar o que queria fazer não. Ah, tem que derrubar isso aqui também. As coisas que são fáceis eu não estou fazendo. Vou fazer uns pontos aqui, mas não vai dar para... Não vai dar para fazer o dinheiro não. Não sei o de última letra, que doideira. Eu tinha que abrir alguma coisa? Bom, eu vou ganhar o dinheiro. Eu fiz um skate sim. Vamos ali para juntar mais 150? É fácil. É só entrar no negocinho que está resolvido. Vou derrubar os barris. Estou no último. Vamos derrubar o barril. Puta, vai ser assim. Não vai rolar não. Vamos para o cerro. Isso que é memória boa. Aqui está uma grana. Eu acho que eu consigo fazer 25 mil pontos fácil. Estou me achando muito. 50. Aqui tem mais 50. Aqui coloca os 50. Vamos para cá. Vou ficar fazendo palhaçada agora. Esse jogo... Eu sei que olhando assim não deve dar impressão. Mas ele é muito fluido o movimento. Achei que ia jogar um de skate depois. Eu acho inclusive que o nome do jogo de skate era skate. É só isso. Que diziam que era mais real. Que era não sei o que. Eu não achei não. Realmente não achei não. Esse aqui para mim é muito satisfatório. Vou tentar um negocinho. Vamos lá. Eu não estou jogando no mesmo controle que eu estava acostumado. Por isso que estou meio exigado. Tanto que eu não estou fazendo as manobras de agarrar o skate. Eu estou fazendo só os flips. Até para dar o olho eu estou me enrolando aqui. Eu não sei o que é. Eu vou abrir a segunda fase. Que é a fase da escola agora. Que é a que eu gostava de ficar fazendo merda. Esse vídeo vai ficar grande. Deu saudade aqui. E agora como eu abri o outro eu não vou ficar nessas coisas de tempo não. Eu vou para o Free. Com ele mesmo porque o dono do jogo deve ser bom. E agora eu não tenho pressão, não tenho que fazer nada. Só me divertir. Se eu lembrar. É claro que eu lembro. Esse corrimão aqui. Esse aqui é bom. Esse é bom demais. Eu tenho que subir lá de novo. Vou abrir o pulo. É o que nunca dá certo. É para andar na parede aqui. É uma maravilha. É o que nunca dá certo. A chance é mínima. Eu vou tentar. Vou tentar. Vou tentar de primeiro. É bem mole. Aí dá para passar também. Se eu tivesse. Sou radical demais. O que mais que tinha aqui? Essa fase aqui ela não tem... Como é que disso? Não tem muita rampa. É mais coisa para fazer manobra de rua. Para cair. Aqui é legal jogar na parede. Vou bater no cima. Que maneiro. Não sei se eu vou conseguir. Essa rampinha aqui. Se eu pegar ela no jeito. Eu consigo subir no telhado. Tem que pegar a velocidade. Não sei se eu vou conseguir. Vamos torcer. Acho que mais para cá sim. Não. Outro lado. Mais para a direita. Tem pessoal que é melhor que eu nesse jogo. Só para avisar sim. Se você for bom. Estiver irritado com certas coisas. Você tem razão. Tem um carrinho que a gente vai atropelar. Tinha esquecido. Olha aí. Vamos ver. Última chance. Fazer uma graça. Eu errei. Olha. Tony Hawk. Tu já foi melhor. Ele está na velocidade. Se não ficou com pra mim não. É. Tu é frouxo. Tu é frouxo Tony Hawk. Com esse tombo maravilhoso. Fica por aqui. Valeu. A todos.